Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certinho e hoje eu venho falar com vocês sobre pele, sobre cuidados com a pele do corpo, o que eu tenho usado, né, ultimamente, como eu tenho feito. Então se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, é só continuar assistindo o vídeo e vem aí comigo conferir. Gente, desde a primeira vez que eu postei no Instagram, que eu tava usando esse óleo aqui, a antistria da Nivea, foi um boom de perguntas, muitas meninas ficaram curiosas, perguntando, querendo saber o que eu tô achando. Então assim, eu já usei bastante esse produtinho e hoje eu venho compartilhar com vocês a minha opinião, como que eu tenho usado, o que que eu tenho achado, né. Então gente, vamos lá. Ultimamente eu tenho estado assim, muito mais preocupada com a minha pele do que antes, sabe. É porque a idade vai chegando, né, eu já vou fazer 27 anos, tô vendo que eu tô cada vez mais próxima dos 30 anos. Então realmente, a gente que é mulher, a gente tem que se cuidar, tem que se prevenir, sabe. Não é preciso eu ter estrias pra começar a usar alguma coisa pra cuidar, né. Então assim, eu tenho usado, comecei a usar esse produto que eu tinha aqui, que é o óleo firmador, anti-estrias da Nivea. Como eu comentei no vídeo anterior, gente, eu não tenho estrias, graças a Deus. Mas eu tenho usado ele justamente pra prevenir estrias, já que a nossa pele, ela sofre mesmo mudanças, a gente engorda, a gente emagrece, né. Futuramente, né, eu vou engravidar um dia, então minha pele vai sofrer todas essas alterações, né. Que é normal acontecer. Existem pessoas que realmente tem tendência a ter estrias e outras que não. Mas mesmo que você tenha tendência ou não, gente, eu acho super importante usar um produtinho assim, tá, para prevenir. Então, como que eu tenho feito, tá? Deixa eu pegar a caixinha dele aqui. Ele vem, gente, nessa caixinha aqui, ó. Nessa caixinha aqui. Ele diz aqui que ele é um óleo firmador anti-estrias, reduz estrias e firma a pele em duas semanas. É o Q10 Plus e ele tem óleo de macadamia e ele é indicado para todos os tipos de pele, tá? Vamos ver aqui. Ele diz aqui, o novo óleo firmador anti-estrias, Q10 Plus, contém uma fórmula poderosa desenvolvida pela Nivea com diversos benefícios da sua pele, reduz visivelmente as marcas de estrias e firma a pele em duas semanas e hidrata intensamente. Diz aqui a forma de usar. Diz que a fórmula é dermatologicamente testada e os ingredientes, eles são cuidadosamente selecionados, não contém corante, álcool etílico ou ingredientes de origem animal. É para ser usado em mulheres entre os 18 e 55 anos de idade. Então, essa composiçãozinha dele, tá? Então, gente, eu tenho usado ele. O que que acontece? Eu não vou poder falar para vocês com relação à estria, tá, gente, que reduziu alguma estria. Mas eu vou pedir para vocês, quem já usou esse produtinho, comenta aqui embaixo, né, se reduziu a sua estria ou não. Eu vou falar mesmo para vocês com relação à forma que eu uso o óleo hidratante e o que eu tenho achado dele. Ele, gente, realmente é muito bom. Ele é um óleo muito cheirosinho, tá? Eu já usei ele já há umas duas semanas e meia. Senti a minha pele firme, senti, mas óbvio, gente, que não é aquela firmeza, né, de quem faz uma academia. Óbvio, né, porque só mesmo você fazendo academia, se você tem a vida sedentária como eu e não malha, e você usar ele achando que ele vai endurecer tudo como academia, não é isso, tá, gente? Ele vai deixar um pouco mais firme, né, sua pele bem mais hidratada. Depois que eu comecei a usar esse óleo, eu descobri que eu usava óleo totalmente diferente, né, porque o óleo, gente, a função do óleo é trazer para a pele água, né, hidratação para a tua pele. Então, eu usava óleo com a pele seca, né, então secava, tomava banho e secava o corpo e passava o óleo. Por isso que eu sentia aquela sensação que eu não gostava de óleo, de ter pele grudenta, sabe? E não, eu tenho usado ele. Tomo meu bó, interminente de tomar meu bó, eu pego um pouco dele, eu ando com a pele ainda molhada, eu pego um pouco dele na mão, misturo, passo nas áreas, no bumbum, coxa, barriga, seca, que são os lugares, assim, que eu mais uso, né, justamente para prevenir. Faço uma massagenzinha, né, no corpo. Logo depois, gente, eu pego a toalha, passo assim, né, no corpo, tiro mesmo o excesso de água e venho, gente, com esse hidratante aqui, que ele também é um hidratante da Nivea. Eu já tinha comprado ele, eu estou no meu segundo vidrinho, esse daqui também é da mesma linha, tá, gente? Então, esse produtinho até me deu um incentivo para comprar esse daqui. Esse aqui foi coisa de R$12,00, R$13,00 nas lojas americanas, e ele é assim, tá? E aí sim, eu venho com o hidratante, dou aquela hidratada na pele, em todo o corpo, e deixo a pele bem hidratada mesmo, sabe? E esse produtinho não deixa a pele melecada, a junção dos dois não deixa a pele gordurenta, sabe? Com aquela sensação que você está com alguma coisa, não. A pele absorve muito bem o produto, tem um cheirinho muito gostoso, não é aquele cheirinho enjoativo, assim, sabe? Um cheirinho bem suave e deixa a pele bem hidratada mesmo. Sim, eu percebi minha pele mais firme, mas como eu expliquei para vocês, tá? Não é aquela firmeza de, né, quem faz academia, óbvio, né, gente? É uma firmeza mesmo na pele. Eu não sei explicar para vocês, só quem realmente usa que vai conseguir perceber isso. Então, gente, eu tenho gostado muito dessa duplinha. Com certeza são dois produtinhos, assim, que eu quero sempre ter, quero sempre usar. E esse óleo, com certeza, é um óleo que vai durar muito para mim, porque eu tenho usado, assim, ele dá para espalhar bastante. Então, como eu aplico ele após o banho, a pele ainda está úmida, então ele consegue deslizar bastante e espalhar bastante pelo corpo, tá bom? Então, gente, eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa diquinha de hoje. É uma diquinha simples mesmo para vocês. Eu vim aqui mesmo mais para contar para vocês um pouquinho desse produto, porque quando eu postei nas minhas redes sociais, eu vi que muitas meninas ficaram, assim, querendo saber um pouquinho mais sobre ele. Então, por isso que eu vim aqui gravar. Realmente, eu não tinha nem a intenção mesmo de gravar sobre esse produtinho mesmo. Mas como eu vi a curiosidade de vocês, é óbvio que eu vim aqui para poder falar. Peço desculpas mesmo por eu não ter o que falar com relação às estrias, porque eu não tenho, então não sei. Eu posso dizer para vocês a longo prazo se esse produtinho ajudou, se não ajudou, se eu tive estrias, se eu não tive. Então, isso é a longo prazo mesmo que eu vou poder falar para vocês. Então, essa é a diquinha de hoje, tá bom? Um beijo para vocês que me acompanham, tá bom? Se você gostou do vídeo, clica em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Se inscreve também no meu canal, tem aqui embaixo, gente, o link de todas as minhas redes sociais para que você possa ficar mais ligadinho e pertinho de mim, tá bom? Um beijinho da Tute e até o próximo vídeo, galera. Tchau!